Oi, fãzada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que esteja bom comigo estar também. Hoje eu vim aqui, fubá, pra nós especular aquelas coisas que vocês adoram. Aquela coiseira da China que tá disponível aqui no mercado brasileiro. Aquelas coisas que tá dentro da loja do 99, que você bate o zóio e tá escrito no 99. Só é pra sua carteira, só tem no 99, mas quando você vai pagar é 15,90. Se porta pra trás, que nem o Michael Jackson. Não dá uma raiva, fuma no céu. Parece que é o mais bonito, aquele que você mais gostou, aquele que você desejou levar. É o que tá caro naquela loja do 99. Se bem que, olha, parece que nem loja do 99 tem mais de fuma no céu. Se tiver aí na sua cidade, você liga pro prefeito e manda ele colocar como patrimônio histórico. Porque, olha, aqui na minha região sumiu. Tá feia coisa, fuma no céu. Mas vamos dar uma especulada, vamos dar uma olhada como quem não quer nada, né? É uma delícia ver essas coisas da China. Não sei como que eles inventam tanta coisa. Só falta eles inventam uma máquina de fazer caducar a dívida em 5 meses. Porque em 5 anos não demora muito, né, fuma no céu? Bom, antes de começar a reagir aqui dando a olhada das coisas, se inscreva no fubá nesse canal, eu vou ficar feliz de se inscrever, viu? Quem já assistiu 3 vídeos aqui no canal, quer dizer que já é um fubá, não tem pra onde correr. Então não assista de clandestino, que eu quero 6 de papel passado no meu nome. Aperta o joinha também, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, que daí ele vai entuchar mais vídeo no celular dos 6. Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá do céu. Oi, pra dar bebida pra turma pra render mais na hora de pôr nos copos. Mas pra lavar um negócio desse, aqueles buracos ficam podres com o tempo. Vamos ver se o homem tá apurado, mijou no bardinho da mulher. Meu Deus, eu senti o cheiro da urina daqui. Ah lá, lavou o carro com a urina, fubá que nem os pais. Ah não, é demais. Imagina o carro, a hora que passa, você sente o cheiro de longe e fala assim, nossa, passou a ambulância que leva as coletas de urina pro laboratório. Vamos ver esse. Ah lá, a boneca do 1, 2, 3, Batatinha, o que que tá fazendo? Ah, ela tá olhando se não tá roubando. Meu Deus do céu, a boneca vira a cabeça pra trás que nem a menina dos orcistas. E atira que nem o Rambo, né, mexa pra você ver. Oi, se vai desembaçar o espeio. Gente, eu preciso de um desse no espeio do meu banheiro. Que o espeinho pra embaçar, ele já não é muito dos limpos. Ainda embaça depois que a gente toma banho. O meu espeio é que nem quando você encontra com um bandido na rua. Tá embaçando o que aí, mano? Faz assim, rapazinho. Tá limpando a bunda? Ah não, é uma sainha. Ah, pra não parecer a... A não ser que alguém pegue o espeio e coloque na ponta da bota. E dá um passo perto da saia, né? Daí pelo reflexo ali da bota, ele vê todo o sorriso da égua. Ai, fubá. Vamos parar de falar essas coisas que isso aqui é um canal de família, querida. É sim. É um canal louro de família. Vamos ver esse. O que será isso? É de lavar copo? Olha, que prático. Sai piscando, fubá. Deus o livre, se uma máquina dessa ver os copos aqui de casa, que a gente come leite com farinha e deixa lá endurecer, a máquina chega a fundir. A própria máquina, sem ter boca, ela aprende a xingar. Ai, que bonitinho o vasinho. Ai, gente, eu quero um vasinho desse. Olha lá. Ai, que chique. Imagina, a hora que você não coloca água na flor, tá lá o vasinho com a carinha assim, ó. Morrendo de sede de ação. O que é isso? Panetone? O que será? Não tô entendendo. Ai, é de plantar cogumelo. Gente, ela... Ai, que delícia. Mas será que dá pra comer ou é venenoso? Ou é aquele que a gente... Juro que é um duende, né? Que foi depois de comer um cogumelo deles que diz que a Xuxa fez aquele filme Xuxa e os Duendes. Nossa senhora, tá fraco o casco do pé, tem que arrancar com a faca, fubá do céu. E faca de macetar osso ainda. Ah, não. Esse nós já sabemos que é mentira, fubá. Colocaram farinha de trigo no pé. Porque nós já testemos isso no canal, você lembra, né? Olha, jaguarada mentiroso. Não fica nem vermelho. O que é aquilo? Tá escorrendo macarrão. Gente, o que ela tá fazendo? Ela ou ele, não sei. Tá moendo as... Gente, o que é aquilo? Eu não sei. Tá fazendo um angu pra criança, né? Não tô sabendo lidar. Ué, queijo. Nossa, mas é queijo de vaca marinha, né? Dá onde saiu esse leite? Eu sou tão lombriguedo que eu tô com vontade de comer sem saber o que que é. Não sei ter uma ideia da grossura do lombriguo que eu tenho na barriga. Ah, eu pensei que era lavadora de roupa, lavadora de comida. Ah, não. Olha, gente. É como que fala? Um chasqueador de comida, sabe? Quando você tem que ficar mexendo assim porque senão gruda na panela. O seu teflon já tá safado. Não é preciso urgente de uma dessa, vamos ver esse. Tá arrumando o homem. Ah, e a minha cama fica desse jeito quando eu chego belda em casa. Só que em vez de mexer pra um lado, pro outro, ela mexe pra um lado, pro outro, ela vira. Ela parece um touro de rodeio. Ah, não. É uma cama de colocar gente que não pode ficar se mexendo, né? Gente que tá doente. Olha o seu filho que morre de preguiça. Não quer ela levantar pra ir pra escola, ó. Puxa ele com o guincho. Vamos ver esse. Que que é isso? Ah, é pra fazer exercício pra perna. Querida, manda carminho lote. Faz exercício na perna, no pé, na coxa, na barriga. Vorta descadeirada pra casa. E com exercício feito. Que que é isso? De fazer compra. Querida, eu gosto é de arrasar na sacolinha, que já vira sacola de lixo. Quero saber de coisinha de rodinha, não. Olha esse. Massa corrida. Esse não é novidade, né, fubá? Isso aí tem materiais de construção aqui em casa. Aqui em casa não. Aqui na minha cidade. Olha esses gatinhos, parecem louco de pão. Se o azulejo estiver limpo, né, querida? Você não gruda o gatinho, não. O azulejo aqui de casa tá um musgo verde. Se colocar o gatinho, ele sai tossido. Não, mentira. Não tá nessa situação. Mas, né? Vamos ver. Pra limpar o micro-ondas. Nossa senhora, o micro-ondas dela devia estar passando meningite. Daí colocou o pratinho ali. Olha que não sai gordura, fubá. Olha lá, cozinhou cinco porquinhos. É pro lobo comer, né? Não é isso? É um guarda-chuva? Ah não, é varal pra quem mora em apartamento, né? Pra aquela janela que você bate o zóio pra cima assim. Tá parecendo um cortiço. Perigosa gente que tá embaixo olhando pra cima pra falar mais depois. Cai um pingo de quebô nos olhos da gente. Daí o zóio fica azul que não dá xuxa. Olha esse. Olha um varal que estica, fubá do céu. E não despinhoca. Também o parafuso que grudou esse negócio aí chega a varar o quarto do vizinho. O próprio parafuso já serve de varal pra casa do vizinho, pra você ter uma ideia. Ai, que dó da criança. Porque o mesmo é coitado no foguete. Vê o que que é isso? Pra não passar frio na perna, né? Olha lá que chuteação. Ela deve ser que nem eu, se pegar uma friagem nos ossos, querido. Passa o dia inteiro com dor. Ou é pra varizem não periricar no sol, né? Ai, ficou esquisito. Não gostei não. Olha essa brusinha. Brusinha eu vou dizer, né? Parece um bacheiro. Ah, mas até que bonito, ó. Você vira um suador por debaixo? Olha lá, vira travesseiro, fubá do céu. Ai, que chique, né? E esse suzip do inguiz? Sai não grudar na cabeça de quem tá dormindo em cima. Olha lá, a mulher tá achando que é o ursinho de pelúcia do Jiraya, né? Olha a panela que já é dividida. Você põe a comida de um lado e a mistura do outro. É um cozido de um lado e um guisado do outro. O que será isso? Ah, de guardar brinco. Olha, fubá, isso aí é bom. Olha lá, organiza tudo. Não fica aquela gaveta com aquela brinqueira que perdeu tudo a tarraxinha. Você passa a mão e cita que é só sebo de buraco de orelha, credo aos pais. Ah, sim. Botar as espirras, meu Deus do céu. Essa poeireira desse quarto aqui. Fazer uma faxina urgente, querido. Vou voltar aqui. O que é isso? Ah, de colocar no carro pra poder descansar. Só me falta mesmo esse negócio e o carro, porque a canseira eu já tenho. O que é isso? Ah, pra pôr aqui em cima. Gente, pra que gastar com essa borrachinha? Coloca dois pedaços de chiclete mascado. Fica ótimo. Olha, pra pôr prateleira. Como que nós nunca pensemos nisso? Olha, vivendo e aprendendo, fubá do céu. Largue mão de meter prego no seu guarda-roupa, que já tá tudo desconjuntado. Perigo você espirrar e desmontar no meio do quarto. Coloca esse negócio de grude. Vamos ver, uma palmilha anti-chulé. Deveria ter, né? Uma palmilha bactericida. Que fosse feito no carne do veneno pra matar tudo. Aí pinge. Olha esse negócio de secar prato. O prato desde uma tigelinha, né? Se eu comer numa tigelinha dessa, parece que eu não me sinto alimentado. Tem dia que eu sou capaz, parece que eu quero comer na bacia. Mas eu me controlo, porque eu falo assim, meu Deus do céu, o que minha barriga vai parar? Senão daqui a eles dias eu vou ter que comprar um carrinho de mão pra me andar na rua. Pra colocar minha barriga por cima e me carregando assim, querendo os pais. Tá nesse naipe. Olha esse, pôr os alimentos. Nossa, mas vai deixar limpo o mosquito lembê? Gente, olha lá. A mosquita aiada fala um pro outro. Vamos, vamos, vamos. Que abriu lá um restaurante de cinco andares. Cada andar é uma comida diferente. Chega lá, os mosquitos já tá barata, de perna cruzada em cima da comida. Falando, rapa fora, querida. Que eu reservei mesa. Eu vejo essa malhetinha de buscar as coisas. Ah, de comprar as coisas na feira. Olha, isso ai é bom, fubá. Olha lá, ó. Cabe até melancia. E ainda fecha pro ladrão não roubar. Olha, e dá pra sentar ainda. Pra descansar a escadeira um pouquinho. Depois desmonta, põe no guarda. Gente, adorei. Esse é bom, fubá. Essa é uma utilidade pública da China. Eles precisam urgente importar pro Brasil. Ai, eu tô com a fome. Eu tô gravando o vídeo agora quase na hora do almoço. Eu vejo comida desse jeito, a moça comendo. Eu sou capaz de agachar e tossir aqui. Cai um casal de lombriga no chão. Senhor, o que significa isso? Eu já vi amarrar a calça com um cadarço de tênis. Com cordinha de varal. Com fio dental. Com pedaço de sacolinha. Mas com pedaço de pau é demais, fubá. A pobreza foi muito exagerada, hein. Mas, ó, colocou um botão, tudo deu certo. Vamos ver esse. O que que é isso? Gente, uma máquina de escrever. Eu com uma máquina dessa na escola. Porque dava um ódio. A professora ia escrevendo e eu ia enrolando. Ela escrevendo e enrolando. Na hora que vi, a professora tava apagando a lousa da parte que eu já tava. Daí eu ia pulando as partes. Aquele caderno que era uma matéria, durava o ano inteiro. Chegava na hora da prova, era só choro e arranjar de dentes. Uma motinha que desmonta. Gente, cês são da época que tinha aquela... Uma bicicróis, eu não lembro. Que dobrava no meio, com o que era o nome, era monareta. Gente, se cês já viram essa bicicleta na sua vida. Se cês já andou nessa bicicleta, já sabe, né, querida. Tá no grupo de risco. Escreve aqui pra mim o nome dessa bicicleta que eu não lembro. Olha lá. Pôs as pessoas e foi embora. Uma família feliz. O que será isso? Ah, escova de dente elétrica. Pra aquele dente que tá podre. Já que põe a escova em uma semana, ela já vira uma vassourinha, né? Olha, negócio de guardar ovo. Ah, não, negócio de cozin... Gente, de cozinhar ovo. Olha lá. Olha que praticidade. Pra alimentar a raposa interior que existe dentro da gente, né? Vamos ver isso. Uma água fraca, xoxa, sem graça. Colocou o negócio. Nossa senhora, esguichou que pegou na barba de São Pedro, né? Olha, até pra lavar o vaso. Ah, agora você onde come da internet e aprendeu a grudar as coisas aqui na minha parede? Tá com o roteador e não desgruda ali, mas nem com o galo cante. Vê, isso que será isso? Guardou dentro do sacolinho, a sacolinha dentro da outra. Ah, é embornado e guarda-roupa, né? Ah, não, é de lavar. Por que que põe dentro do saco pra lavar? Será que é uma roupa que tá de marca a outra pra não dar briga dentro da máquina e não estragar a máquina por dentro? Porque cês sabem, né, quando dá briga em bar, eles arrebentam tudo bar por dentro. Daí pra não dar briga dentro da máquina de lavar, eles apartam tudo. Cada um no seu saquinho. Que que é isso? Um disco voador? Ah, e deve ser de dar cheirinho nos lugares. Ah, eu vi uma receita da internet que é só jogar maciante no modus, grudar o modus no guarda-roupa, fechar a porta e beijo, beijo, querido. O guarda-roupa fica a porta do boticário. Ah, mas tem que ter muita paciência pra organizar desse jeito as coisas. Imagina até dobrar miudinho desse jeito, colocar lugar... Ah, não. Tem hora que eu arrumo meu guarda-roupa na força do ódio. Eu empeloto tudo assim, jogo lá dentro e fecho a porta. Sai andando que não olha nem pra trás. Olha, de amassar a língua de gente fofoqueira. Você põe a língua ali, ó, só dá uma apertadinha assim. Olha que a pessoa faz... Tá amassado. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Vocês viram minhas coiseiras? Fuba do céu. Dá vontade de ter tudo, né? Vai ter tudo essas coisas. Tem que ter a casa do tamanho da casa do Silvio Santos pra caber as coisas. E alguém pra arrumar, né? Porque eu não dou conta, querida. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotada de vídeos. Vocês podem dar olhada como quem não quer nada. Lembre de trazer alguém pro canal. Fuba pode ser um vendedor de bacia na porta da sua casa. Fala pra eles se inscreverem e que seja por piedade. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fuba do céu. Porque se nós não tem dinheiro pra ir no shopping chique, na loja de 1,99 nós somos rainha. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.